Marcão do Povo! Marcão do Povo de Bocha em retorno ao primeiro impacto. Vamos lá, após tirar férias e passar um mês longe das telinhas, Marcão do Povo... Gente, aí tá ficando a cara do Silvio Santos. Marcão do Povo retornou ao comando do primeiro impacto, provando não ter papas na língua. E o âncora do telejornal matinal aproveitou sua voz para jogar uma indireta daquelas para cima dos críticos de plantão. Vale ressaltar que, segundo borburinhos que vinham circulando nos bastidores, o apresentador estaria com os dias contados no SBT. É uma pena que às vezes a gente fica sabendo muito antes deles, né? Às vezes fica mesmo, né? Pois é. E aí às vezes a gente até dá um desmentido, porque alguém pediu, falando, não, fulano não vai sair, não, porque falou que não vai sair, mas aí a pessoa sai. Mas, a partir de agora, o negócio é comigo, abre aspas. Marcão do Povo na tela do seu primeiro impacto, que, por sinal, está muito bonito. Esse cenário está lindo e eu quero compartilhar toda essa beleza com o melhor telespectador do Brasil, que é você que está do outro lado da tela. O que você acha do Marcão do Povo? Eu acho que ele é polêmico, mas acho que ele tem um poder de comunicação bem bom. Mas eu não sei se ele me faz falta na TV. Eu sempre penso isso, eu faço uma pergunta quando eu vejo uma personalidade na TV, alguém apresentando um programa, eu falo assim, se essa pessoa amanhã não estiver aqui nesse programa, ela vai me fazer falta? E aí eu pergunto, porque eu acho que se a resposta for sim, ele vai me fazer falta, para mim ela faz muita diferença na TV. Se a resposta for não, se tiver uma outra pessoa aí no lugar, talvez eu nem sinta. Aí eu falo, é isso, não tem uma personalidade relevante para mim na televisão. O Marcão não me chama atenção com essa personalidade. É diferente do da Atena, o da Atena para mim tem uma personalidade na televisão. Mesmo eu não gostando de algumas coisas que ele fala, eu acho que ele tem personalidade. E falta pessoas de personalidade na televisão. Elas estão acabando. É isso, a gente está perdendo. É o Faustão que sai, é o Silvio, é o Gugu que não está mais. Está acabando gente de personalidade. É a Sônia Abrão que tem personalidade. Entendeu? Personalidade. Está faltando. É o Faustão que sai, 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 é o Faustão Obrigado.